WONDER OIS PRODUCTION Quando pensei que perdi o meu mundo Uma luz bateu em mim Eras tu de novo Para me fazer acordar Com esse rosto de anjo Nos teus olhos encontro o meu canto Esse medo resista ao encanto Tinha um abraço teu Mas confesso que eu posso ver Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um grande E eu não me lembro do passado sem ti Love 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 Não me lembro do passado sem ti Love 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 Não me lembro do passado sem ti Eu conheço a minha história Desde que te conheci Não consigo olhar em outra mulher Não sei a ti E eu não quero outra coisa não Só quero alguém que me dê amor 100% E eu só quero alguém que me aceite como eu sou O que eu sou E eu só quero alguém que me ama como eu sou Como eu sou Já não quero mais outra mulher Só quero a ti minha mulher Já não quero mais outro abraço Só quero já o teu abraço Só quero é violar Quero é violar Quero é violar Não seguro porque te encontrei Porque te encontrei Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Oh amor Oh amor